Quero, quero dar Já dancei a noite toda Vou te deixar bem louco Quero dar, quero dar Um beijinho gostoso Quero dar, quero dar Um beijinho gostoso Vou ficando bem gostosa Rebolando bem gostoso Não precisa ter pena E nem me dar nem foco Sabe por que? Quero dar, quero dar Um beijinho gostoso Quero dar, quero dar Um beijinho gostoso Taramba Senta uma, senta uma, senta uma, machuca Senta uma, senta uma, senta uma, machuca Faz a posição da Pica, é bola Empina e me estira Faz carinha de saber, em cima da minha boca Fica, rebola, empine e me instiga Faz carinha de saber, em cima da minha boca Quero dar Taramba Já dancei a noite toda, vou te deixar bem louco Quero dar, quero dar, um beijinho gostoso Quero dar, quero dar, um beijinho gostoso Ficando bem gostosa, rebolando bem gostoso Não precisa ter pena, e nem ficar nervoso Sabe por que? Quero dar, quero dar, um beijinho gostoso Quero dar, quero dar, um beijinho gostoso Taramba Senta, masenta, masenta e machuca Senta, masenta, masenta e machuca Faz a posição da Senta, masenta, masenta e machuca Senta, masenta, masenta e machuca Faz a posição da Fica, rebola, empine e me instiga Faz carinha de saber, em cima da minha boca Não aplica, rebola, empine e me instiga Faz carinha de saber, em cima da minha boca Quero dar Taramba Tchau, tchau 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 Amém.